A Teologia Mística Tratado Clássico do Século VI Dionísio Pseudo-Ariopagita Dionísio Pseudo-Ariopagita ou Pseudo-Dionísio-Ariopagita é um anônimo que viveu entre o final do século V e o início do século VI, autor de quatro tratados que, desde seu surgimento, tornaram-se clássicos e obras de referência ao longo de toda a história do pensamento cristão. No cristianismo do Oriente, Máximo, o confessor, nascido em Constantinopla, atual Istambul, no século VI escreveu comentários às obras de Dionísio que influenciaram toda a patrística grega posterior. No cristianismo do Ocidente, São Gregório Magno, sagrado papa em 590, referia-se a Dionísio como Antigo e Venerável Pai e o citou quando escreveu a respeito dos anjos. É provável que quando retornou a Roma depois de uma estadia de seis anos em Constantinopla, ele tenha trazido uma cópia das obras completas de Dionísio. No século XII, Sujer, o abade do monastério de Saint-Denis, que foi responsável pela construção da primeira catedral gótica, admirador e estudioso das obras de Dionísio, baseou-se nelas para explicar como a nova arquitetura da catedral que estava construindo ajudava a elevação da alma a Deus. A influência enorme que os escritos de Dionísio exerceram durante a Idade Média teve seu principal centro irradiador nesse monastério beneditino de Saint-Denis, em cuja catedral foram sepultados quase todos os reis da França. Juntamente com as obras de Santo Agostinho, de Platão e dos neoplatônicos, essas obras de Dionísio foram as maiores fontes do pensamento do Ocidente medieval. Legenda Adriana Zanotto